Vamos com a Jaya Von Hanke, direto de Sorocaba, informações sobre a tentativa de assalto a uma cervejaria, um restaurante na cidade de Porto Feliz e um policial que estava lá com a esposa, saiu pra curtir, teve que agir, Jaya? Pois é, muita gente, né? Todo mundo que estava ali, então, nessa cervejaria no bairro Vila Angélica, em Porto Feliz, foi pra curtir, né? Inclusive, eu vi várias vezes esse vídeo aí que vocês estão vendo agora, né? Das imagens da câmera de segurança, tem família ali, né? Tem uma mãe ali que puxa o cadeirão ali onde estava a criancinha, no extinto mesmo, diante, provavelmente, ali do disparo e da movimentação, né? Ali no canto dessa cervejaria, o que surpreendeu, inclusive, os três suspeitos, então, que entraram ali pra assaltar. A gente vê que um fica ali na porta e os outros dois se direcionam ali pra alguma das mesas, né? Seis mesas ali ocupadas no momento, então, desse assalto, algumas com casais e outras com famílias, como eu disse, né? Como eu já trouxe aqui o detalhe aí da mãe puxando a criança, realmente pegou todo mundo de surpresa, inclusive os suspeitos, né? Porque não contavam, então, que um dos clientes era um policial militar que estava ali, a paisana, né? Provavelmente de folga, com certeza de folga, com a família que acabou, então, reagindo. A gente vê, inclusive, que esse suspeito que vai na mesa desse policial ainda tenta tirar a arma dele antes do disparo, né? Mas o policial consegue, então, fazer o primeiro disparo ali dentro mesmo do restaurante, ali perto da mesa dele mesmo, sem dar um passo sequer. E aí, depois, vai atrás, os outros dois fogem, né? E ele vai atrás desse suspeito que acabou baleado, né? Ali na calçada mesmo da cervejaria, ele caiu, não resistiu aos ferimentos, né? E acabou perdendo a vida, então, nessa ação criminosa que foi acompanhada aí de outros dois comparsas. Esses outros dois que estavam com ele conseguiram fugir, tá? Eles ainda não foram localizados, inclusive quem quiser contribuir, colaborar aí com o trabalho da polícia, é só ligar no 191 ou, então, no 190, né? Denúncia anônima aí, pra ajudar, então, a polícia de Porto Feliz a localizar esses outros dois suspeitos que participaram dessa ação criminosa ali nesse assalto, né? No bairro Vila Angélica. Foi tudo ali no sábado, por volta das oito e meia da noite, não era nem oito e quarenta da noite. E acabaram, então, escolhendo esse estabelecimento, pro azar deles também, né? Por conta desse policial que estava ali, então, e acabou protegendo o pessoal que estava aproveitando a noite nesse estabelecimento. Alguns correram ali pra trás também do balcão pra se protegerem. Teve casal, teve um homem que saiu correndo e deixou a mulher na mesa. Teve casal que colocou, já protegeu todo mundo embaixo da mesa. Mas o que me chamou mais atenção foi, de fato, né? A mãe tendo a reação ali de, no instinto, já puxar a cadeira da criança ali pro chão, olha só, por conta desse assalto. Mas, como eu disse, né? Dois agora ainda estão aí em circulação. Suspeitos, vocês viram ali na calçada, então, já sem vida. Quem colaborar, repetindo, então, quem quiser ajudar aí no trabalho da polícia, 190 ou, então, 191. Rodrigo.